Eu, professor Anastasia, eu, temos o nosso candidato à presidência da República, que acho o candidato extremamente competente, que é Geraldo Alba. Lamentavelmente, a sociedade brasileira, a sociedade brasileira, começa a enxergar que não é o seu momento, começa a ver que os seus números não avançam. E com isso, acende-se um sinal amarelo e indo para um sinal vermelho. E nós temos que ter responsabilidade entre nós. Nós, hoje, disse ontem, vou dizer, a partir do momento que eu vou achar, o professor Anastasia também achar, que o candidato Alba não vai realmente ao segundo turno, nós precisamos dar as mãos ao candidato Bolsonaro.